Olá, bem-vindo à Ninja TV. Este vai ser o meu primeiro unboxing de 2021. Espero que mais uma vez que tenham tido umas boas entradas, umas melhores saídas neste ano que passou, que foi uma completa loucura. Mas vamos, sem mais demoras, mostrar-vos o que é que eu recebi. Recebi só dois pacotinhos. Um veio de Portugal e outro veio da Alemanha. Começamos pelo português. Pela morada eu sei o que é que vem aqui dentro. Eu, em 2020, fui convidado para ser uma espécie de júri para fazer a triagem do Festival de Avanca, organizado pelo Cineclube de Avanca. E aqui dentro vem, então, o catálogo desse Festival de Cinema, que eles, gentilmente, me decidiram enviar. E que vos mostro. Então, o Festival era este. Avanca Pitch Session. Aqui um PIN do Festival. E depois, então, enviaram aqui também um postalinho do Avanca Pitch Sessions. Aqui está. E, por fim, mandaram também um livro, Viagens pelo Éter, um cinema após 2008, escrito pelo António Costa Valente. Também está aqui, então, o livrinho que eles me enviaram, juntamente com o PIN e com o postal, pela minha participação como júri deste Festival. O que aconteceu foi que eles organizaram, então, um Festival Internacional. Vieram mais de 100 projetos de cinema. E eu, mais um grupo de pessoas, fomos os que fizemos a primeira triagem. Para, depois, o júri oficial fazer, ou decidir quem seria o vencedor desse Festival, num conjunto de 20 filmes, se não estou em erro. 10 curtas-metragens, 10 longa-metragens, assim, algo de género. E pronto. Então, mais uma vez, agradeço ao Cinema Clube de Avanca. E há ao Zé, que me convidou para ser, então, este júri. Da Alemanha, vem um pacotinho da Alsat. São cassetes que eu troquei com o meu número 1, o fanzine número 1 de Nós. Um fanzine que eu estou a criar, juntamente com a minha amiga Kate, inglesa. É um fanzine que faz reviews a cassetes de música noise. E, também, tem sempre uma entrevista a um dono de uma editora que edita cassetes noise. Ou, então, um músico que tenha já editado. O que eu costumo fazer é troco fanzines, o fanzine Quebec, por outro fanzine qualquer, caso eles tenham, ou, então, troco três ou quatro exemplares do número do fanzine. Neste caso, ainda só o número 1. O segundo vai já sair, em princípio, para a semana, ou daqui a duas semanas, no máximo, sai o segundo número. O que eu faço, dou cinco ou seis fanzines, para depois ele distribuir entre os amigos, ou entre as editoras, em troca de uma cassete. Aqui estão duas cassetes, que eu vos vou mostrar. A primeira é a deste projeto Mori Veri. Aqui está ele. Da editora Alsat. Está aqui. Não sei se conseguem ver. Aqui, Alsat. E a segunda cassete, bem bonita, que eu vou até mostrar aqui, com uma película dourada. Aqui está, é uma cassete split, com, deixem-me ver se consigo, se não, se por acaso não é split, não. É split, tem Krass 48 e, deixa-me cá confirmar. Não, é uma cassete do projeto Krass 48 e a cassete chama-se Distance Machine. Então, são mais duas cassetes, que eu vou fazer review, para um próximo fanzine de KBEC. E também, enviou uma espécie de newsletters, das várias edições, que eles já lançaram. Aqui, os Entrevives, do projeto ARC. Aqui está a CD. Também lançam CDs. Aqui, no Mori Veri, é o press release da cassete que recebi. Este Edge of Decay, é mais um projeto. E este Interaction Social, mais uma cassete, que eles também lançaram. E vou agora agradecer, em inglês. Então, Wilfred, muito obrigada por suas tapas. Eu vou review it, no próximo Zine Quebec. Então, mais de novo, obrigado. Eu vou ouvir, e, claro, estes cassetes de cassete são ótimos, muito beijos. E, pronto, foi então este meu primeiro unboxing de 2021. Como disse no meu vídeo das resoluções, uma das coisas que eu quero dar grande vazão é a Fanzine Tech, e, então, por isso, também criei o Quebec, para ser também uma espécie de moeda de troca de fanzines. E, também, quero dar e fazer muito mais números do mini fanzine Quebec, que também já vos mostrei num dos vídeos aqui no canal, que podem ver se andarem nos vídeos para trás. E, pronto, resta-me despedir, dizer um adeus. Não se esqueçam, se estão a ver este vídeo pela primeira vez, de subscrever o canal. Estamos quase, quase a chegar aos 1500 subscritores. Assinem, assinem, cliquem também no sinozinho para receberem as notificações. E, assim, saberem quando é que há um novo vídeo no canal. Leiam manga, ouçam música noise e sayonara.